Fala aí, galera! Amantes do futebol, aqui quem fala é o Fábio Rangel do seu canal BTB Esportes. Olha, eu quero começar hoje falando sobre o jogaço que teve ontem em São Paulo, jogo do Palmeiras contra o São Paulo, que deu a classificação ao tricolor, né? O tricolor paulista, que já tinha ganho o primeiro jogo por 1x0 no Morumbi e ontem, de virada, ganhou o Palmeiras por 2x1. Um jogaço com direito ali a lances polêmicos, gol ali anulado. Queria até que você deixasse aí a sua opinião sobre esse gol que foi anulado ontem. Olha, eu vi ontem à noite muito palmeirense ali indignado com a atuação ali do Palmeiras e dizendo até que achou o gol do São Paulo mal anulado. Falou que poderia até ter sido pior ontem o resultado desse jogo. E agora o São Paulo, ele espera o resultado do jogo entre o América Mineiro e o Corinthians. Lembrando que o América, ele ganhou ali o primeiro jogo em Minas por 1x0 e tem agora o direito do empate contra o Corinthians lá em São Paulo. Com certeza vai ser outro jogaço, né? Outro jogaço que vai definir ali a semifinal da Copa do Brasil. E do outro lado, já está definido o confronto entre Flamengo e Grêmio, que vai ser outro jogaço também. E por falar nisso, o Flamengo não vai ter ali o volante Gerson, né? Que recebeu o cartão vermelho do jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo até achou esse cartão ali meio injusto, né? Porque no lance que o Gerson recebeu o cartão vermelho, ele entra ali para poder separar uma confusão e acabou recebendo ali o cartão vermelho e está fora do primeiro jogo ali entre Flamengo e Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, tá bom? Eu quero falar agora sobre o Botafogo. O Botafogo que apresentou agora oficialmente o seu novo técnico, né? O Bruno Lage foi apresentado oficialmente agora, será o novo técnico do Botafogo. Botafogo que é o líder do Campeonato Brasileiro, líder e até com folga, 36 pontos, né? Acima do segundo colocado, Flamengo, que tem 26 pontos. E por falar em Flamengo, nesse domingo agora terá o clássico no Rio de Janeiro entre Flamengo e Fluminense. O Flamengo é o segundo colocado com 26 pontos e o Fluminense vem logo na quarta colocação com 24 pontos. Com certeza será um jogaço nesse domingo agora. O Flamengo que tem uma notícia ruim, né? Com um problema muscular, o volante chileno Eric Pulgar vai desfalcar o Flamengo nesse jogo agora de domingo pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo que também terá o desfalque do zagueiro, né? Do zagueiro Fabrício Bruno, que vem jogando muito bem. Tomou ali o terceiro cartão amarelo, se não me engano, no jogo contra o Palmeiras e também não enfrenta o Fluminense nesse domingo agora. Fluminense que apresentou ali o zagueiro Marlon Santos, zagueiro de 27 anos e provavelmente deve fazer a sua estreia ali nesse domingo contra o Flamengo. E queria falar também agora sobre o Vasco. O Vasco que apresentou ali, apresentou o seu mais novo reforço que é o chileno, o chileno Medel, né? O chileno Medel que é volante, o Vasco se reforçando aí pra poder se levantar no Campeonato Brasileiro e sair da zona de rebaixamento, tá bom? Então, nós vamos estar aqui todos os dias falando sobre o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, o canal BTB Esportes não é um canal clubista. Nós vamos estar aqui falando de todos os times do futebol brasileiro, tá bom? E eu queria que você comentasse aqui, poxa, Fabinho, você não falou aí sobre o meu time, você não deu uma notícia aí sobre o meu time, então, por favor, faça aqui o comentário. Você pode deixar aqui no comentário, né, algo relevante, algo marcante que aconteceu no seu clube, que aconteceu lá no seu time e no próximo programa nós vamos estar aqui, né, falando também sobre o seu time. Esse canal aqui, BTB, é um canal que vai falar sobre todos os times do futebol brasileiro. E eu quero que você, por favor, vá aí no seu comentário e deixe aí um comentário sobre o seu time, algo relevante que está acontecendo lá e no nosso próximo programa, próximo vídeo, nós vamos estar aqui falando sobre o seu clube de coração também, tá bom? Então, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo programa.